Vajolta agora vai ter um novo laboratório de endemias. Na sede dos agentes de endemias, para que a gente possa dar uma antecipação de todas as lavas que os agentes vão e buscam nas suas casas, para antecipar cada vez mais os problemas como o chibungunya, como a dengue. Então, são poucos municípios que têm. Legenda por Sônia Ruberti